Um animal de estimação que guarda o quintal de casa. Se engana quem pensa que estamos falando de um cachorro no distrito de Engenheiro Schmidt, quem faz às vezes de xerife do lar é uma cabra que ao mesmo tempo que intimida e encanta quem passa pela rua. Veja só. Por aqui nem gato e nem cachorro. Neste portão, na verdade, quem manda é uma cabra de estimação. Pois é, no distrito de Engenheiro Schmidt, em Rio Preto, esta cabrinha tem chamada a atenção. E não é para menos, não é todo dia que a gente vê um bicho desse cuidando do quintal. A gente está acostumado com cachorro, com gato, mas cabra cuidando de casa, né? Não, é a primeira. Quando está no portão, vem quando está passeando aqui na rua. Ah, ela sai para a rua também? Passeia também. E o seu Oswaldo foi mais um que não resistiu. Ele estava seguindo para o trabalho e fez uma paradinha para conhecer de perto esta cabrinha. Ele lida com animais há mais de quatro décadas, inclusive com caprinos. Mas confessa que nunca viu cabra ser criada assim. Essa aí que olha a casa, né? Muito raro. O senhor está com 62 anos, o senhor lida com animal? Com animal. Cabra cuidando de casa? Ah, é a primeira, hein? É uma cena que chama a atenção com certeza, né? A gente não está habituado a ver esse tipo de bicho cuidando de casa. Tem até um cachorrinho, olha lá. Ele está tão tranquilo aqui com a cabra cuidando do quintal, olha lá. Todo sentadão, relaxado. Ele sabe que está bem guardado. Será que ela é mansa? Vamos ver se ela vem aqui. Cabrinha, cabrinha. Como é que entrevista a cabrinha, hein? Você sabe como é que entrevista a cabrinha, China? Sabe não? Bééé Bééé Olha ela olhou, né? Vamos fazer o seguinte Tá dando muita moral pra mim, não Vamos ver se a gente encontra a dona da casa aqui Pra tentar conhecer um pouquinho a história Dessa cabra de guarda Faminta ela tá, lá, chegou, 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 lá Vamos ver se ela é mansinha, tudo bem? Tudo bem? Não é muito, não, lá Tá meio cabreirinha aqui Tudo bem, cabrinha? É, acho que é num... Vamos ver se essa cabra é mansa ou não. A dona está aí? A patroa está aí? Está ou não está? Está? Vamos ver quem está aí na casa. Olha lá. Aparentemente é a dona. Apareceu aqui depois da gente chamar. Dona ou mamãe? Como é que a gente pode falar? Mamãe. Mamãe? Como é que é o nome da senhora? Suzy. Me perdoa bater palma e invadir a sua privacidade. Mas é que não tem como a gente passar aqui pela rua. Vê um bichão de... Ou bichona. Estou falando errado? É menina. Menina. Cabra ou cabrita? Cabra. Fica a gosto, né? É. Alguns falam cabrita, outros falam cabra, então... Aí a gente não tem como. A gente fica impressionado em ver. E fala uma coisa. Como é que é o nome dela? Tem nome? Xerazade. Como é que é o nome? Xerazade. De onde você tirou esse nome? Uma novela. Ah, é? Que legal. A gente pode conhecer um pouquinho mais da história da Xerazade? Pode. A gente pode entrar. Ela é a Aris, que é brava. Ela é a brava um pouco, mas vou tentar segurar pra vocês entrarem. Então vamos ver como é que é. Você é muito brava mesmo, essa Xerazade. Vamos ver. Vou fechar aqui um pouquinho, Xina. Você deixou ir primeiro aqui pra ver se ela vem ou não. Olha lá, a Xerazade. Estamos entrando aqui, a Xerazade. É. E deu muito trabalho pra Xerazade acostumar com a nossa equipe. Eu percebi aqui que a mamãe dela tá amansando ela aos poucos aqui com as pitangas que tem. Fazia tempo que eu não vi. Vamos ver se ela acostuma aqui com a gente. Tudo aqui, Xerazade? E aí? Agora foi. Quer mais pitanga, Xerazade? Mais pitanguinha? Deixa eu pegar pra você aqui. Como já deu pra perceber, a Arisca, por natureza, com estranhos que entram no quintal, a cabra só sossega mesmo quando tá comendo. A entrevista não tem jeito. Vai ter que ser assim, ó. A mamãe vai ter que segurar a Xerazade aqui, que ela tá arisca demais. Calma, Xerazade. Calma, calma, calma. Isso, calma, calma. Calma, isso. Como é que ela apareceu na tua vida? Ela era de um capril e ela nasceu com uma deficiência na perna e o cara ia matar ela. E eu fiquei com dó e peguei pra mim. Aí ela veio com 15 dias de nascida e tá aqui com 6 anos. E ela virou realmente filhinha, o xodó da casa. O xodó da casa. Até minhas filhas têm ciúmes dela. Já teve algum trabalho de comer alguma coisa estranha assim, ter que ir veterinária, alguma coisa? Não, mas teve uma vez que ela comeu 5 quilos de ração e eu tive que dar laxante pra ela, porque eu achei que ela ia morrer. Quantos quilos de ração? 5 quilos. Então tem que regrar, que se deixar à vontade vai tudo. É, ela escapou e comeu o saquinho de ração todinho. E a mamãe Suzy já se acostumou com os fãs que a filhinha de quatro patas dela vem conquistando. Sempre tem alguém parando no portão pra brincar com a Xerazade. Eles param, brincam com ela no portão. E não é só no quintal que ela faz sucesso não. Todas as tardes elas passeiam juntas pelas ruas do distrito. E em todo o quarteirão a cabra para pra fazer um lanchinho rápido. Por onde passa não tem jeito. Chama a atenção. É exótico, hein? É diferenciado isso aí. Difícil de ver isso aí, moço. É diferente, né? Carregando igual cachorro na rua. Grande. Cachorro você tem? Cachorro eu tenho. E cabra? Cabra eu nunca vi, não. E de uma coisa a gente tem certeza absoluta. Estranho nenhum entra sozinho nesse portão. Calma, calma, calma. Deixa o tio sair aqui. Calma. Calma. Ladrão não entra aqui não. Não, ladrão não entra aqui não. Fez amizade com a cabra o Nelson, né? Fez amizade. Daqui uns dias a gente passa lá pra chamar ela pra dar umas pedaladas, né Nelson? Já pensou? Olha só, bonitinha ela, né? Chama atenção. A gente já fez aqui reportagem de porco de estimação, cavalo, né? Todo tipo. Tem, principalmente nesses distritos, né? Em lugares assim, cidades menores. O pessoal tem um quintal maior, né? Porque não adianta querer colocar cabra dentro de um apartamento, né? Aí não dá, né? Nem numa casa pequenininha, porque senão aí judia do animal. Mas quando tem espaço assim, olha lá, olha a quintalzão lá. E comida de sobra aí pra ela, né? Maravilha. Tá reforçadinha ela, hein? Tá reforçada. Bacana. Valeu, Nelson, por essa descoberta. Aliás, você que tem um caso como esse, tem algo inusitado, de repente não tá na sua casa, mas tá aí próximo, conta pra gente. Manda através do WhatsApp, sugestão de reportagem, né? A gente fica aqui esperando e aguardando. Tanto que a gente tem o nosso quadro, flagrou, tá na Record. Outro dia a gente mostrou aí o flagrante do Nelson, da cabra Xerazade, né? Mas a gente pode fazer uma reportagem também. Bacana. Um abraço pra todos lá de Engenheiro Schmidt.